E aí, queridas, queridos, queridez, querido todo mundo! Feliz ano novo, feliz 2022, começando! E pra começar esse ano, vou compartilhar com vocês uma receita de um molho. Que não é só um molho, dá pra comer puro se quiser. É um ragu de cogumelo. Bora aprender? Mas antes de aprender essa receitinha maravilhosa, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que vocês vão amar! Ragu é uma clássica receita de molho, que ela pode ser feita com carne, com cogumelo, que eu vou fazer. Aqui eu vou usar o funghi, que é o que eu uso aqui. Dá também pra adicionar o portobello, que fica maravilhoso. Ela também leva tomates e vários outros ingredientes que deixam esse molho. Eu não gosto muito de chamar de molho, porque ragu é uma outra coisa. Molho é uma coisa, ragu é outra. Mas, pra vocês entenderem o que é, caso você não conheça, é um tipo de molho. E aí leva vinho, fica super encorpado, super saboroso. É perfeito pra você colocar como um acompanhamento de uma polenta, pra servir junto com os pães, ou pra servir com uma massa, como a gente faz aqui. Pra fazer esse ragu, eu vou precisar do funghi. Aqui eu tenho ele desidratado, eu vou ensinar pra vocês como que a gente hidrata. Tomate, eu prefiro usar sempre o italiano. Molho branco, já ensinei a receita pra vocês desse molho branco de castanha aqui no canal. Caldo de legumes, também já compartilhei com vocês como faz esse caldo aqui no canal. Azeite, manjericão e vinho. Vinho, aquele que você já estava tomando no dia anterior, pode usar ele. Aqui eu tenho um merlot, pode também ser um malbec, um carmenera, até um carbenet suvinom, por que não? Um barbera. Enfim, vinhos um pouco mais encorpados, vinhos que não sejam tão adstringentes, vinhos mais parrudo. Que aí fica mais gostoso no nosso ragu. Eu vou começar, primeiro tem que lavar bem o cogumelo, o funghi, porque esse que vem seco, às vezes ele vem com um pouquinho de terrinho, algumas coisas assim. Então, lava bem ele e aí sim a gente vai hidratar. Eu vou hidratar ele no caldo de legumes, porque depois eu vou usar esse caldo dele pra deixar mais gostoso ainda o nosso ragu. Então, eu vou esquentar o meu caldo de legumes, vou deixar ele quase ferver, um pouquinho antes de ferver eu tiro ele e aí eu coloco o meu funghi lá. Aqui a minha água já tá quase fervendo, eu vou adicionar o meu cogumelo. E desligar o fogo. Vou deixar ele hidratando aqui agora. Enquanto ele hidrata, a gente vai pra outra parte da receita. Ó, ó, antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que esse ano a gente completa dois anos de canal. É super pouco ainda, mas já é bastante pra gente. Esse último ano que passou foi um pouco difícil. Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas a gente passou por muitas mudanças aqui no Picolicutina, que é aqui onde é essa cozinha que eu tô gravando hoje pra vocês. A gente mudou de casa, foi um ano bastante complicado. Eu quase não consegui me dedicar tanto ao canal quanto eu me dediquei no ano anterior, em 2020. Mas esse ano a ideia é compartilhar muito mais vídeos com vocês aqui, muito mais receitas e dicas e astronômicas e também alguns outros conteúdos, também tem muita coisa que eu compartilho lá no meu Instagram. E bom, segundo ano de canal, você aqui, vem aqui, vê os vídeos, pega a receita, faz em casa, arrasa, ouve elogios com as comidas boas que você faz aí e ainda não se inscreveu no canal? Trata de se inscrever agora! Não tem desculpa. Então vamos lá. Meus tomatos italianos eu vou cortar eles assim, ó, ao meio, que é o umbiguinho fica pra um lado, a bundinha pro outro aqui. Pra fazer isso aqui tem que ser em frigideira, quanto mais aberta, melhor, quanto mais baixinho aqui, melhor, pra gente flambar os nossos tomates. Essa parte é o que dá, é o que faz toda a diferença. Muitas coisas fazem muita diferença em uma receita. Às vezes você vê uma receita por escrito, às vezes você não leva tanto ao pé da letra, ou às vezes até leva, mas às vezes algum detalhe de uma receita deixou escapar ali e cada detalhe faz toda a diferença. Não é só a escolha dos ingredientes, não é só a quantidade dos ingredientes, mas mais do que isso é como é feito. Por exemplo, nesse processo do ragu, eu preciso muito que os tomates sejam flambados, que eles fiquem queimadinhos, essa parte faz toda a diferença pra obter o resultado final, com aquele sabor super especial do ragu. Eu vou começar adicionando aqui azeite na minha panela, é bastante azeite. Vou deixar o azeite aquecer. É importante que o azeite esteja quente quando eu adiciono os tomates. Se ele não estiver tão quente, ele vai acabar juntando água no tomate, ao invés de fritar o tomate. Recomendo vocês terem sempre uma pinça pra manusear aqui os tomates. Ela também é útil pra várias outras coisas na cozinha, pode ser essas de aço, pode ser de madeira, aquelas de bambu, não tem problema. E aqui eu vou puxando, fazendo esse movimento aqui com a panela, e puxar o azeite pra entrar o fogo nele e aí dar essa queimadinha no tomate. O processo de flambar um alimento não tá só relacionado ao álcool. Muita gente acha que sim, que você precisa colocar o cunhaque, a cachaça ou qualquer outro álcool assim, pra você conseguir flambar um alimento dessa forma que eu flambei aqui. Mas não. O que a gente precisa pra pegar fogo dessa forma é um pouco de água e um pouco de óleo. Óleo não, gordura. Qualquer tipo de gordura. Pode ser a do azeite, pode ser a do óleo de girassol. Gorduras mais densas, como o azeite, como a gordura de origem animal, por exemplo, elas pegam fogo mais facilmente. Por isso que um churrasco, ele tem ali a chama alimentada o tempo todo, porque vai caindo aquela gordura da carne e ela vai queimando tudo e fazendo com que o fogo se mantenha. O azeite tem o mesmo efeito. Ele tem uma gordura mais densa e ele faz com que o fogo permaneça por um bom tempo. A gente precisa que tenha mais gordura do que água. É por isso que a gente precisa colocar o tomate quando o azeite já tá aquecido. E aí sim, a gente consegue fazer com que o tomate, ele sele e pare de soltar a água. E a gente consiga ter só um pouquinho da aguinha dele soltando pra misturar com a gordura e aí sim pegar fogo. Precisa de um pouquinho de habilidade, vamos dizer assim, pra você conseguir fazer esse movimento aqui. Talvez você não consiga de primeira, mas é só ir tentando e fazendo isso aqui pra puxar o fogo da boca do fogão pra dentro da panela. E aí sim, pegar fogo dentro aqui e ir queimando. E agora eu vou dar um close aqui pra vocês verem esse queimadinho perfeito e isso é essencial. Olha isso aqui. Olha essa casquinha, ela chega que quase solta. Eu vou continuar com essa pele do tomate aqui. Eu não vou tirar, mas se eu quisesse tirar, ela tá no ponto, ó. Ela sai sozinha. Olha esse queimadinho perfeito. E esse queimadinho que fica aqui na panela da gordura com um pouco do tomate é o que dá o sabor especial. Agora que praticamente toda gordura aqui, ela já secou, ela já queimou na verdade, eu vou adicionar um pouco de vinho, que é o vinho que eu vou usar pra cozinhar o meu ragu. Agora aqui, a primeira parte do meu ragu já tá pronta, eu vou pra segunda parte. Eu deixei o meu funghi de molho por mais ou menos umas 6 horas. Dá pra deixar umas 8 ou até 10 horas, mas nesse caso é bom deixar ele na geladeira. Porque com esse calor que faz aqui, ele vai acabar dando uma fermentada, o que não é legal. Então, deixa ele lá na geladeira de molho, naquele mesmo caldo de legumes, não mexe, cobre ele, põe uma tampa, põe um plástico filme. E aí você escorre bem, separa a aguinha que eu tenho aqui, o caldinho, né? E aqui tá ele. Eu vou cortar bem pequenininho, porque eu não quero que ele seja a estrela. Apesar de ser um ragu de funghi, não quero que você morda o ragu, o funghi ali no meio do ragu. Eu quero que ele seja como um tempero. Então eu vou cortar ele bem pequenininho, pra colocar ele no meu ragu, fica bem maravilhoso. Aqui eu tenho a minha cebola. Mostrei pra vocês no vídeo que eu fiz aquela massa na manteiga. O vídeo anterior, eu corto ela assim, em rodelinhas, bem fininhas. E aí eu... Pode? E aí eu coloco, cubro ela com azeite. Tem que ter azeite suficiente. Tá rindo, da Guanita. Tem que ter azeite suficiente pra cobrir ela, pra ela não estragar. E o armazenamento na geladeira. Da Guan, não para de rir. O que eu faço esse garoto? Vou tacar um isqueiro nele. Suficiente pra cobrir. Se ela não for coberta com azeite, ela não vai durar tanto tempo. Mas ela dura mais ou menos uns 7 dias na geladeira, tranquilamente. Eu vou colocar aqui pra refogar. É só um pouquinho. A cebola é só um detalhe. A da Guan nunca para de rir. Aqui eu vou dar uma leve refogada na cebola. Vou deixar ela ficar quase douradinha. E vou colocar o meu funghi. Pra refogar aqui também. Vou puxar bem eles no azeite. E aí eu misturo com os meus tomates, que já estão de molho ali no vinho. Já tá ficando aqui, ó. Dá até água na boca. Aqui eu vou deixar ele refogar bem. Eu quero esse funghi assim, ó. Bem refogadinho. Dá uma leve seladinha nele, pra ele não ficar tão molinho. Se não, ele ficou de molho ali por 6 horas. Então ele tá bem molinho. Então deixar ele dar essa refogadinha. E depois eu coloco os tomates aqui nessa mesma panela. Agora sim eu vou colocar os meus tomates aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês não tem ideia do cheiro que tá isso aqui. E a cremosidade, ele vai tomando uma cor aqui, vai ficando cremoso, que junta esse funghi com os tomates. Eu acho maravilhoso, tava bem ansiosa pra compartilhar essa receita com vocês, depois de já ter compartilhado algumas receitas de massa aqui. Acho que faltava um raguzão desse pra vocês fazerem aí em casa. Aqui eu vou colocar um pouquinho daquele caldo do funghi, o que eu deixei o funghi hidratando, mas é só um pouquinho. Vou já colocar aqui também o meu molho branco. Agora sim eu vou temperar o meu ragu. Vou começar adicionando sal, menta preta, não pode faltar. Essa parte é importante a gente cozinhar no fogo mais baixo e sempre dando essa misturadinha, porque esse molho branco de castanhas vai formando essa crostinha em volta. E eu vou colocar aqui o manjericão pra dar um toque de frescor, fica super gostoso. Você pode colocar alguma outra erva, tipo salsinha ou até mesmo coentro, se você gostar. Mas eu acho que o manjericão é o que vai melhor aqui. Olha só a textura disso aqui, que coisa mais maravilhosa. Aqui ele já tá pronto. O nosso molho branco de castanha, depois de desligado, ele vai encorpando ainda mais. Então se você deixa ele um tempo, depois que você já cozinhou, talvez na hora que você vá manipular ele de novo, ele esteja mais sequinho. Não seco, mas ele fica mais encorpadão mesmo. E aí é interessante você colocar um pouquinho de caldo de legumes pra dar uma esquentadinha. E aí você mexe ele um pouquinho e ele vai diluindo. Mas é normal do molho branco de castanha, porque ele é bem gorduroso, é bem denso. Então ele faz isso mesmo, o que é bom, porque ele rende bastante. E aí, se você vai guardar ele por alguns dias, dá pra guardar por 2, 3 dias na geladeira tranquilamente. Mas sempre que você for aquecer, põe um pouquinho mais de vinho, um pouquinho mais de caldo de legumes, pra ele ficar mais gostoso. Aqui eu passei na frigideira um rigatone, que eu acho que vai super bem com esse molho. E eu vou adicionar agora o meu ragu aqui. E aí vem com esses pedaços de tomate, o tomate se desfaz, é uma loucura isso aqui. Agora eu vou empratar ele aqui. Esse prato bonitão. É gostoso do nosso rigatone, porque ele entra nos buraquinhos aqui. Fica bem bom. Pra finalizar, eu vou colocar o manjericão aqui. Espalhar alguns aqui, bem bonitão. E um pistachinho. Esse aqui é um pistache triturado. Eu uso pra várias coisas aqui. Sempre tenho a mão. Um pouquinho assim vai bem. Uma pimentinha preta não faz mal a ninguém. E voilá. Olha só que prato mais lindo, apetitoso. Serve pra qualquer ocasião. Ragu sempre vai bem. E é chique, né? Imagina você falando pra sua visita aí, pra sua família, pros seus amigos. Fiz um ragu de cogumelos, alvinho e blá blá blá, e blá blá, cheio de firula pra você fazer uma bela apresentação com qualquer massa, ou com uma polentinha, ou com qualquer outra coisa, ou pra servir. Só ele assim, ó, numa tigelinha, com uns pães, umas torradinhas. Fica incrível. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Sou a primeira de muitas desse ano. Bom, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, seu comentário, com muito amorzinho pra gente. E também acompanhar a gente lá no Instagram. Arroba Camilipicoli, arroba Vedaguano e arroba Picoli Cotina. Beijo em vocês esse ano, muito mais vezes. Tchau. Nem tinha provado, né? Vou provar. Vou provar porque eu amo ragu. E olha que eu não sou muito chegada em funghi, mas ragu... Não tem como. É puro vinho isso aqui, mas eu não vou comer. Eu amo. A melhor parte, eu acho, é esse tomate. Esse tomate... Fica tudo na minha carreira de gulosa. Chega. 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 Chega.